Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Pra que se enganar, dizer que me esqueceu Fingir que o nosso amor acabou morrer Pra que saudade, se ainda existe um grande amor A distância na verdade, só machuca, só traz dor Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Pra que, porque menti, e não pensa mais em mim Eu tento te esquecer, mas não tiro o seu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Olha só, você fala pra todo mundo que não me quer mais Que acabou, que eu sou passado Mas mesmo assim, você não tira o meu nome da boca Eu tento te espaçar, fingir que estou legal Distante de você, vou indo muito mal Pra que saudade, se ainda existe um grande amor A distância na verdade, só machuca, só traz dor Diz que não me quer, mas não tira o meu nome da boca Pra que, porque menti, e não pensa mais em mim Eu tento te esquecer, mas não tiro o seu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Diz que não me quer, mas não tiro o meu nome da boca Pra que, porque menti, e não pensa mais em mim Eu tento te esquecer, mas não tiro o seu nome da boca Nosso amor ainda vive, não morreu, volta pra mim Volta pra mim Eu tento te esquecer, mas não tiro o seu nome da boca